De Boca em Boca Só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De Boca em Boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê tem de mim é uma boa sorte, tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais E dessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí De Boca em Boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De Boca em Boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê tem de mim é uma boa sorte, tchau E hoje o que cê tem de mim é uma boa sorte, tchau A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão Opa no chão A gente se gosta como namorados Eu faço coisas como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso comunismo é de brincante É muito casal, vingem nocião E muito solteiro, apaixonado É a vida perfeita, o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal, vingem nocião E muito solteiro, apaixonado É a vida perfeita, o nosso jeito de amar O romance desapego O romance desapegado É muito casal, vingem nocião E muito solteiro, vingem nocião E muito solteiro, apaixonado É a vida perfeita, o nosso jeito de amar O romance desapego O romance desapego E muito solteiro, vingem nocião E muito solteiro, vingem nocião E muito solteiro, vingem nocião Nega Tô gamado, vingem nocião Tô gamado no teu embolado Nega Teu sorriso é muito embaçado Nega O teu jeito me deixou bolado Nega Deixa eu relatar um fato Coço quando você cai, senta aí e rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito te enlouquece, pai! Quero sempre mais, quero sempre mais Coço quando você cai, senta aí e rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito te enlouquece, pai! Quero sempre mais, quero sempre mais E o belado e você nua, fazendo saliência com a luz da lua Viaja no preto, o amor continua, hoje a noite é sua, são várias loucuras Eu gosto quando você cai, cê cai, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito enlouquece o pai, quero sempre mais, quero sempre mais E o belado e você nua, fazendo saliência com a luz da lua Viaja no preto, o amor continua, hoje a noite é sua, são várias loucuras Eu gosto quando você cai, cê cai, cê cai, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito enlouquece o pai, quero sempre mais, quero sempre mais Se amaldição dos teclados, ao vivo Eu chorei demais Eu chorei demais, eu corri atrás, se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai, nasce outra, o problema é que depois da tempestade um só vem O que te fez pensar que depois de você, não ia vir ninguém A cada roupa que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boa tira Cê vai descendo a posição, no ranking de amores da minha vida A cada roupa que a minha boca põe a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boa tira Cê vai descendo a posição, no ranking de amores da minha vida E eu chorei demais, eu corri atrás, se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai, nasce outra, o problema é que depois da tempestade um só vem O que te fez pensar que depois de você, não ia vir ninguém A cada roupa que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boa tira Cê vai descendo a posição, no ranking de amores da minha vida A cada roupa que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boa tira Cê vai descendo a posição, no ranking de amores da minha vida No ranking de amores da minha vida No todo as produções Eu nunca vi tão bonito um casal desses Nunca vi tão unido igual a eles Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, gosta não Me pula o olho de olho na relação Já vi o modo de rede social O famoso dos outros comentar na porta do meu casal Segura aí, gosta não Me pula o olho de olho na relação Já vi o modo de rede social O famoso dos outros comentar na porta do meu casal E nunca vi tão bonito um casal desses Nunca vi tão bonito igual a eles Nem tudo são flores, fique esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, gosta não Me pula o olho de olho na relação Já vi o modo de rede social O famoso dos outros comentar na porta do meu casal Por aí, gosta não Me pula o olho de olho na relação Já vi o modo de rede social O famoso dos outros comentar na porta do meu casal Música E aí Manchinha ao vivo Alô galera do São João do Rio no Peixe A galera da vida no prédio A galera do Recanto e da Barraia Amigos e familiares, tamo junto Chego pra vocês Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá me comentando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Bora Douglas, Produções Fazer Vance e CDs Pensava em você Que via você Amava você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou O louco Passava o tanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor Você perdeu o amor a sua vida Você era feliz e não sabia Alô, paredão dos outros Tamo junto Uno do major Quem sabe você Que via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Voou Não sabe o tanto que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Cê não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa falta que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor a sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá bebendo Tô nessa ler Maldito dos teclados Sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai de volta Tô querendo te aperçar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo depois que eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da vó Eu tenho certeza vai ser de que se a gente cá Menos uma sorrilha nesse mundo e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra o seu colchão Eu tenho certeza vai ser de que se a gente cá é menos uma sorrilha Desse mundo e menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra o seu colchão Mas seu beijo vai de volta É que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Por de mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui desse meu coração Não passa nem na porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer um outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer um outro alguém Nem de graça Nem de graça, leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Ao vivo É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Tô de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Oh, diz aí Se essa boca não beijasse, não vem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse, não vem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quer outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Sucesso do Pichote Mauro em cima dos teclados Nome da canção Sonho Quando eu acordar E você não mais Estiver ao meu lado Vou saber que a nossa história Nunca passou Que um sonho Vou sofrer demais Por não ter você comigo E sentir no coração A tristeza de estar sozinha Diz meu amor Que não é verdade Que nunca vai me deixar Diz meu amor Que a felicidade Que nós dois não virá acabar Quando eu acordar E você não mais E você não mais Estiver ao meu lado Vou saber que a nossa história Nunca passou E um sonho Vou sofrer demais Por não ter você comigo E sentir no coração A tristeza de estar sozinha Diz meu amor Que não é verdade Que nunca vai me deixar Diz meu amor Que a felicidade Que nós dois não virá acabar Seu amor é como um coração Que faz a vida acontecer Se você é o meu coração Sem você não vou sobreviver Eu te amo Te amo Vamos por paz Te falo meu nome Você é o seu Que prazer te conhecer Fala mais de você O que prefere fazer Falada ou parque Você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai Chegando perto de mim E quando volta um centímetro Feche os olhos E deixa durar Deixa Deixa o beijo durar Deixa Deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar E vamos por parte Te falo meu nome Você é o seu Que prazer te conhecer Fala mais de você Fala mais de você Que tu é Pé, pé e fazer Balada ou parque Você escolhe Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai Chegando perto de mim E quando volta um centímetro Feche os olhos Feche os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa 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 rolar Deixa 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 o beijo durar E vai Chegando perto de mim E quando falta um centímetro Feche os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa 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 rolar Deixa 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 o beijo durar Vamos por partes Te falo meu nome Você é o seu Que prazer Te conhecer É malzinho dos teclados É malzinho dos teclados Qual é o mundo do major? Galera coalhada natural Meu parceiro Jadson Estarnet Campos Bá Bado Babá Tamo junto! Olha que não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro meu amor Só queria te amar Tão medo pra você Que nunca vou te enganar Eu sei a paz em mim Eu sei que isso vai passar E mais Eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso viver Tô precisando tanto Eu sei o amor E por que Você não larga tudo E vem logo pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Eu quero te provar Minha neguinha Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Olha que mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida Eu posso viver Tô precisando Tanto Tem o seu amor Por que Você não Larga tudo E vem logo pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Eu quero te provar Ô nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volta pra mim Tô precisando Tô precisando Me dê mais uma chance Eu vou me Tô precisando Tô precisando Tô precisando Eu vou me Falou que tá com nojo da minha cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto E a dizer não, mas não consigo É só tu me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Falou que tá com nojo da minha cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto E eu queria dizer não, mas não consigo É só tu me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Amor de raparinha Eita musicão Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim Não atende nem responde Será que só é de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bichinho que faz sofrer É amor de raparinha É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Tô sofrendo, tô chorando 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 Acabando com a minha vida O bichinho que faz sofrer É amor de raparinha É amor de raparinha Alô, Joel Sinox Do parceiro Barbilson Vamos juntos E hoje é sexta-feira É dia de torrar salada Abicu de raparinha Fumaça e garra por trás Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a beira com mel Manda foto pra estrelado Tô fez no motel Hoje é sexta-feira É dia de torrar salada Abicu de raparinha Fumaça e garra por trás Se a muda é muda mesmo Mastiga a beira com mel Manda foto pra estrelado Tô fez no motel Seixou, seixou, seixou Eu sei que já Seixou tu vai citar mais uma vez Seixou, seixou, seixou Eu sei que já Seixou tu vai citar mais uma vez É Mauricinho Alívio Suque do quiser Olha que hoje é sexta-feira É dia de torrar salada Abicu de raparinha Fumaça e garra por trás Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a beira com mel Manda foto pra estrelado Tô fez no motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar salada Abicu de raparinha Fumaça e garra por trás Se a muda é muda mesmo Mastiga a beira com mel Manda foto pra estrelado Tô fez no motel Seixou, seixou, seixou Eu sei que já Seixou tu vai citar mais uma vez Seixou, seixou, seixou Eu sei que já Seixou tu vai citar mais uma vez